Põe na vomba lá pra mostrar Essa também é boa Que era você cantando, você estoura Nome sujo tá na área, meu bem Alô, São Paulo Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Mas não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor, em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Mas não é bom quando você diz que vai embora Alô, São Paulo e Estrada, Nome sujo, tá na área É isso aí Opa, tá cheio de câmera aqui, câmera 1, 2, 3, 4 Fica amor, por favor, não te jampou Fica junto, que contigo me amarrou Oh, pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo é em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijo Isso não é bom quando você diz que vai embora Alô, palvista! O Dorme Sujo chegou, meu bem! Inscreve no nosso canal lá no YouTube da Dorme Sujo Instagram, Dorme Sujo, contato Tudo junto Fica amor, por favor, não dejavô Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Alô, é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo, amor em mim Te pegar e te abraçar, te encher de beijo Isso não é bom quando você diz que vai embora E tome forro Tá quase chegando a hora, hein? Quatro horas eu vou embora Vou ver a final, Espanha e Inglaterra Não vou perder essa Eurocopa, não Vou apontar na Espanha Vou tentar ganhar um dinheiro no jogo Esse negócio de música não dá nada não Minha mulher falou assim, ó Vou te dar esse mês só pra você Mostrar pra mim que a música é negócio Senão, vou pular fora Falei, você tá certo Vai passar fome Vai cantar, vai cantar, vai dançar Cheia de manias Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Como existe seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gosto de você Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gosto de você Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gosto de você Essa barra que eu gosto de você Alô, São Paulo Cheia de manias Toda nervosa Toda nervosa Menina bonita E sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gostar Essa barra que eu gosto de você Essa barra que eu gosto de você Se tô na sua casa Eu quero ir pra um cinema Você não gosta Um matéuzinho Um matéuzinho Você fecha a porta Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gosto de você Então me ajude a ser boa Essa barra que eu gosto de você Eu quero ir pra um cinema Gente Gente Quando ela passa É um verbo lixo geral Um grita Outro a subir Ela levanta Mas não Eu tenho a ver Eu sei o dono da flor Eu luto de cima E dela Oh Oh Come on Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei que ela é só minha Oh Oh Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei que ela é só minha Oh Ela é a minha garota Vou atrasar gavião É o troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Eu disse Dela Oh Alô Socorro Um diz Toca em gatinha Outro Oh 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 Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei Oh 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 Ela é a minha garota Vou atrasar gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor De ser o dono da flor De ser o dono da flor Eu tenho a felicidade Eu tenho a felicidade Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Toca em gatinha Outro Diz que é amor Mas sei que ela é só minha Oh Oh Alô 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 Alô